Olá, senhoras e senhores! Parabéns às mulheres! Hoje é dia das mulheres. Meu muito obrigado a todas as mulheres que participam desse canal, aos homens também, né? A maioria desse canal são mulheres. Então, a gente está aqui parabenizando este ser maravilhoso, que é capaz de dar aquilo que a gente tem mais e mais precioso, que é a vida, né? As mulheres. Meus parabéns, mulheres. Que Deus ilumine muito vocês para poder suportar nós, né, homens? Muito obrigado. As mulheres já estão chegando aqui. Os homens também. Muito obrigado, viu? Como você está curtindo e compartilhando. Eu sei que você está precisando de dinheiro. Eu sei que o orçamento está apertado. Mas eu, desde quando eu comecei esse canal, eu faço de tudo para você gastar cada vez menos. Eu fiz isso no seguro prestamista. Acabei com as tarifas. Idoso, neste canal, não paga mais tarifa. Não é verdade? Só se quiser. Não paga mais tarifa de banco. Nós ensinamos. Seguro do cartão. Nós ensinamos também. A anuidade do cartão. E agora chegamos ao RMC. E agora estamos aqui na iminência também dos 5% do Bolsonaro, que nós estamos pressionando para que ele assine o quanto antes. E também a antecipação do 13º salário, que é almejado por todos os idosos do Brasil inteiro. Por quê? O governo Bolsonaro antecipou dois anos. E este ano deu uma declaração polêmica, falando que não ia antecipar. Foi que não ia antecipar, que está tudo resolvido. Pessoal, não tem nada resolvido. Nada resolvido. O Brasil ainda está na situação difícil. O mundo. Na verdade, não é nem o Brasil. É o mundo. A gente não pode nem reclamar do Brasil. Porque lá fora vocês estão vendo o que está acontecendo. Mas não custa nada o Bolsonaro antecipar o 13º. Então, o 5% jogou na mão de Paulo Guedes. Falou, Paulo Guedes, resolve. Paulo Guedes é o homem do dinheiro, né, pessoal? O homem da grana. Então, ele é o cara que decide. Eu lembro que quando o Bolsonaro era candidato ainda a presidente da República, fizeram uma pergunta a ele sobre a economia. Ele falou assim, tudo é Paulo Guedes que resolve. Eu nem sabia quem era Paulo Guedes, né? Hoje a gente sabe muito bem quem é o Paulo Guedes. Particularmente, eu não... O trabalho dele, eu não sou muito fã, não, do Paulo Guedes, tá? Porque ele tentou congelar o seu salário. E a pessoa que pensa em congelar salário de quem já não ganha quase nada, vocês lembram. Mas isso é outro assunto. Vamos falar do 13º salário, né, pessoal? Que vai ser antecipado, não vai ter jeito, né? A pressão é grande, graças a você. Pessoal, se a gente não gritar, a gente não consegue nada. Filho que não chora, não mama, né? Assim, não mama. Então, nós temos que gritar. Pedir socorro. Exatamente. Gritar e pedir socorro. Eu sempre digo, né, se tem duas pessoas deitadas no asfalto, uma está gritando desesperada, me socorre, me socorre, vem cá, socorro, 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 e a outra está quietinha. Qual que você vai acudir primeiro? Eu acho que é aquela que está gritando, né? Eu acho. Então, é isso que eu estou dizendo para você. Vamos fazer movimento nessa internet. Nós já conseguimos os 5%. Nós já conseguimos tanta coisa neste canal, pessoal, tanta coisa. Agora, o RMC tem prazo também para poder acabar. E você deve se inscrever no meu outro canal aqui embaixo. O grupo do Telegram está aqui para você se inscrever também. E eu vou deixar você, pessoal, daqui a pouco, agora, com a fala do Paulo Guedes. Não é nem eu que estou falando. É o Paulo Guedes falando sobre a antecipação do 13º salário. Ele pede ajuda também, né? Ele pede ajuda aos políticos. A situação está aí, né? Precária no Brasil inteiro. Quem tem que olhar isso é o presidente, é o senador, é o deputado, é o governador do seu Estado. Então, é um conjunto. Então, eu vou deixar você com o vídeo do Paulo Guedes. É ele que vai falar, não é nem eu. E aí, você vai tirar as suas próprias conclusões. Se você confia nele ou não confia. Aí, é com você. Ah, doutor, eu não acredito em político. Tranquilo. Tranquilo. Porque se eu falar, ah, doutor Marcelo falou, não, vou deixar você falar, você ouvir o que o Paulo Guedes tem a falar com você nessa antecipação do 13º. Se vai sair, se não vai. Tenho certeza que você vai gostar, né? E eu vou pedir você, pessoal, carecidamente, por favor, entre aqui agora no grupo do Telegram. Vamos acabar com a RMC. Só é até o dia 15, pessoal. E possivelmente ainda levar mais 5 mil. Está chegando a hora, idoso. Vem para cá, curta, compartilha, se inscreve em todos os canais. Vamos acabar com a RMC, tá bom? Então, agora, nesse exato momento, eu vou deixar você com o ministro da Economia, excelentíssimo senhor Paulo Guedes, que vai falar da antecipação do 13º. Tomara, Paulo Guedes, que você, o senhor convença os idosos. Porque o senhor não está com muito crédito com os idosos, não. Tem idoso que gosta dele. Tem idoso que gosta. Não tem problema nenhum. mas, politicamente, deixou bem que a desejar. Vamos ver se o 13º vai ser antecipado ou não. Desde já, eu deixo você com boa noite. Muito obrigado por você curtir, compartilhar as minhas lives com todo mundo. Mulheres, mais uma vez, um beijo estralado. Eu vou mandar um beijo para a dona Peronice, que é a nossa mãe, e eu vou estender esse beijo à Peronice, a todas as mulheres que estão aqui nesse canal, que curtem, compartilhem, e faz parte da vida nossa, são as mulheres. aqui embaixo agora, se inscreve, dê o joinha, vão curtindo, e eu deixo você agora com o Paulo Guedes. Um beijo para você, boa noite. Para o segundo combate. Nós vamos repetir o nosso protocolo. Primeiro, já aprovamos a nossa PEC, que nos dá ferramentas e para guerras futuras. Essa que nós estamos enfrentando ainda é a cauda da primeira guerra. É uma nova variante, matamos ainda, e já fizemos o sacrifício esse ano. Não há aumento de salários nos três níveis de governo, federal, municipal e estadual. Assim foi aprovada a PEC. Portanto, temos um espaço e usamos os recursos, dessa vez, mandando com números, porque se nós anunciássemos que está tudo um cheque em branco, nós teríamos desorganizado a economia. Na mesma hora, o dólar explode, na mesma hora, os juros sobem, na mesma hora, a economia colapsa e nós desorganizamos tudo. Por isso que nós mandamos um limite. Falamos, olha, auxílio emergencial, 44 bilhões. Ou seja, em média, 250 reais, variando, dependendo dos critérios que o Ministério da Cidadania elaborou, mas em média, 250 reais. esses recursos vão chegar na ponta e a primeira camada de proteção foi lançada. É exatamente o auxílio emergencial. Vem mais aí. Aprovado o orçamento, virá. O orçamento deve ser avaliado hoje. Se os senhores aprovam o orçamento hoje, podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de pensionistas, aposentados e pensionistas. Ou seja, mais 50 bilhões vem de dezembro para agora. Então, nós vamos proteger os mais vulneráveis, os idosos, nessa segunda grande guerra contra o coronavírus. Esses recursos podem vir, de novo, sem impacto fiscal, porque é apenas uma antecipação antecipação de recursos dentro do mesmo ano. Veja como nós estamos melhorando, melhorando a nossa atuação na guerra. O que for possível fazer sem o impacto fiscal, disparamos imediatamente.